Hoje é dia 28 de agosto, estamos indo para a casa dos meus pais e acho que eu vou contar para eles que eu estou grávida, ainda não sei, não tenho certeza. Eu bolei alguns planos aqui na minha mente, mas eu acho que a minha irmã já está meio desconfiada, então não sei se vai dar certo, mas bora lá. Então eu tinha feito assim, uma caixinha, esses planos eu vou tirar daqui, porque a Tuani já está desconfiada, isso aqui era para fazer com ela. Aí aqui tem esse aqui escrito, na casa da vovó e do vovô tem doces, bagunças e muito amor. E daí eu pensei em colocar o teste embaixo desse papel aqui. Assim, acho que vai dar certo, mais uma lâmpada, e aí fica assim, vou entregar assim. Não é Dona Juli, a Juli está aqui também, olha. Eu vou mexer. Tu vai mexer? Na casa da vovó, é do vovô tem doce, bagunça e muito amor. Tás grávida. Eu falei! Viu? Eu falei! Eu falei! Eu falei! Tás grávida! Eu vou ter tia! Tá grávida! Ah, meu Deus do céu Parabéns Deixa eu filmar aqui Ai, que Deus te abençoe Deus te abençoe Parabéns, papai Eu sabia, eu falei pro pai, por favor Pode ver que ela está grávida Ela disse, não, não vai dar pra fazer Porque ainda tinha que fazer E o anjo Daí assim, a sua anjo já está desconfiada Mais um na família Eu não sei pra mãe, mas eu acho que eles vão fazer um negócio aí Eu acho que a Luana é grávida Como você está desconfiada? Porque eu estou desconfiada? Ai, meu Deus Ai, eu vi você botar tanta coisa Eu posso Posso pausar aqui Ou queres comentar mais alguma coisa? Pode pausar, papai Vai ter muita bagunça Aqui em casa Vai ganhar um netinho, vai ganhar um priminho Netinho e um Como é que é? Um sobrinho Sobrinho atuando Está feliz, ó Vamos botar esse negócio ali agora A casa da vovó Cadê o teste? Tu não trouxe o teste? Eu desconfiei, mas Por causa daquele dia do sushi É? Que sushi, mãe? Porque o Elisa falou Ah, a médica falou que tu não pode comer muita coisa crua Eu falei Pode ver que estão deitando Lembra que eu falei pra ti Eu acho que a Tugânia Acho que escutou quando nós falamos Eu dei um furo e não vi De vez em quando eu dou um, né? Mas lembra que eu comecei? E não vi se ali agora Eu quase dei um Ali, ó Fui a tomar Que que era? Café? Não pode tomar muito café Deu assim Ah, não pode tomar café, né? Falei assim Muito café não pode Parabéns, vovô e vovó E titia É, todo mundo agora Aumentou a família Não, o que, rapaz? Não, ainda não O que? Tem que aceitar Isso É o teste que eu vou tentar É, dois risquinhos Deu, mamãe Luana Explica pra sua mãe Porque ela não sabe O que é positivo Que é negativo Luana Ó, a Tietê vai ser vovó A Tietê vai ser vovó Nem vovó Ó, a Tietê vai ser vovó, amor Mano tchau aí Aí ó, a cara do vovó Ó, a vovó tá babudo Vai espentar o bebê Ó, tá na janela, avó Essa cachorrinha brava Vai ser vovó Vai ser vovó Ah, 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 ah Vem me ver a vó Eu quero mandar a vó no vlog, ó Vai mandar a vó no vlog? Não, não Senta, avó, senta Senta aí Nós viemos te dar um presente Vem te dar um presente Que tu me pedisse, lembra? Presente? É? Não sei de nada, avó Não tô sabendo de nada, hein Não lembra? Não Não? Um bisnetinho, uma bisnetinha Ah Ai, olha pra barriga Al Ela não gostou Hã? Você veio Deis Ana, hein? Deja, vai cair o부� passerbinho Vai, vai, mais uma É Tá na hora, né? Tá na hora, hein? Tá na hora, né? A mulherada quer, né? A mulherada quer, né? Linha me dar uma notícia na sua rua. Sabes que eu sonhei mês passado? Agora também vai ficar ciúme. Ela queria sonhar e não sonhou. Eu ia te falar, eu disse não, porque aí parece que a gente ainda estava a paciência dela, né? Eu sonhei e o pai estava junto. Ele estava feliz porque ele queria um bisnete. Ai, que sonho bonito. Ai, que venho assim, iluminado e iluminado. Vocês não sabem ainda o que... Mas que bom. Vou cortar aqui, ó. Vou dar uma boa nova. Para esperar o bebê. Tá gravida? Olha, ó. Tá filmando aí? Tá. Tinha. Finalmente, parabéns. Gente, que legal. Nossa, depois de tanto tempo de ver. Estou na casa da Nelma? Isso. Ah, é. É. Ó, agora sim. Presta atenção. Vou falar então, hein. A Thelma tem uma notícia para dar para vocês. Quem que saiu? A Gráfica. Quem que saiu? A Marta acertou. Mas quem que saiu? Foi o Pelé, amor? Ah, foi o Pelé, né? Tá certo. Ô, tá representando Jesus. Quem que ela falou? Não sei o que ela falou. Ei. A Thelma vai ser titia. A Thelma... A Thelma vai ser titia. É. Ó. Vocês todos vão ser... Vocês todos vão ser titia. A Luana? É. A Luana? A Marta desmaiou. Finalmente. A Luana. Saiu teste. Saiu teste. Parabéns pelo papai. O seu avião está grátis um dia. Tá, eu já estou com seis meses já. Tá bom. Porém, eu espero que a Luana está ali fazendo um videozinho, né? Claro. Saiu no vlog. Até que enfim, vou arrumar agora. Agora sim. Agora a Júlia está aqui com o brinquedinho. Então tá bom. Eu sei. Eu só queria... Que Deus abençoe vocês. Obrigado. Casa nova, filhinho novo. É isso aí. Tá bom. Obrigado. Não se tira aí, por barro. Tá bom. Obrigado. Por isso que eu peço a carrinha nova. É. Porque é lindo. Isso. Tá fechado com o olhinho azul, Zéu? Um olho é verde e outro é azul. É. Não sei. Não, não. Olha o que é. Não, não. É. Já que demorou, vai vir um visualinho azul e outro visualinho verde. Meu Deus. É gêmeos. Você era já falando que é gêmeos. É gêmeos. Ô, galera. Nós fizemos uma live ali com os irmãos ali. Pra dar a notícia ali. Só que tu não atendeu. Tu tava desocupada. Aí tu vai ficar sabendo agora, então. Tá, tá. Eu tava fora, é. Eu tava fora da... Eu tô na estrada. Mas eu já tô chegando em casa. Vai ganhar mais um sobrinho? Eu deixei o seu marco novo. Vai ganhar mais um sobrinho? Sério? É. Ah, minha... É. A Luana, né? É que... É. Se a cachorra... Ah. Sou pai de cachorro e de bebê agora, então. Chega aí, cachorrinho. Eu acho bom, porque esse filho aí, esse filho aí não dá. Ah. Demorou bastante. Cinco aninhos só, tá bom, né? Agora que tá na hora de ter filho. Sério? Sério? Ah. Eu nem tô acreditando. Eu nem tô acreditando. Eu não tô acreditando. Quer dizer o meu teste? Não! Sério mesmo? Não. Meu Deus! Que coisa mais doce, meu pai! Que isso? Ô Lu, eu quero desolhar azul. Eu quero desolhar azul, Lu. Ah, meu Deus! Que bom! Que ótimo! Tô feliz por vocês dois. Que bom! É, parabéns, tá? Obrigada. Parabéns, pai. Até que fim, Jesus! Pai! Ai, Jesus! Até que fim, a mãe vai ganhar um neto, né? É, verdade. A mãe, né? Meu Deus! Que felicidade que ela não tá, não! Tá falando de ti, mãe! Mãe! Tô super feliz! Meu Deus! Ah, tá aí? Tamo aqui na canelinha. Que legal, meu! Fiquei muito feliz em saber. Até que fim, uma novidade boa! Pois, né? Tchau, tchau, tchau!